Teus olhos hein, Gabriel Diniz, vamos ver se eu vingar, quero uma nota viu Eu fico olhando o tempo vendo as horas se passar Quanto mais eu tenho saudade me dá Me dói por dentro Às vezes até parece que eu saio de mim Mas é meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Ah se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite te chamo e choro Daria minha vida pra te ver Ah se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite te chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meu dia